Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Noob Games, falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact. Bora dar o tiro aqui na Yaka, aquecimento pra ela. A gente sabe que ela vai vir na 2.6. E esse aqui, obviamente, é o simulador. Falei pra vocês que ia fazer o vídeo, fiz do Venti hoje. E agora eu tô fazendo da Yaka. Vai tá na descrição o site pra vocês querem, se vocês quiserem, brincar pra dar tiro infinito. E vamos ver se minha sorte agora vai dar bom, né? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia. Tô começando, vou fazer duas rodadas, tá? A rodada melhor, a gente decide aqui. Então essa é a primeira rodada, vamos dar o tiro aqui no banho da Noelle. Não brilhou nenhum T5. Eita, Bárbara, Niguang, beleza. Vamos dar mais 10 aqui. Brilha, brilha, brilha. Brilhou nada, pai. Dois Reis, ok? Que tristeza. Enfim, vamos lá. A Yaka agora, hein? Vai dar bom, pai. Rosária, beleza. Rosária nem tá no banho ali, mas tudo bem. Nada também. Niguang, Xongas, beleza. Não, agora eu tô sentindo que eu vou ter sorte. Tô sentindo que eu vou ter sorte nesse aqui, hein? No Duvento eu não tive, não. Caralho, mano, vai vir no pitch alto mesmo? Vamos ver. Brilhou. Brilhou, hein? Ó. A Yaka, pitch baixo, pitch 50. Tamo com sorte. Primeira rodada já foi legal. Agora vamos aqui no banner de arma, tá? Banner de arma eu quase não conto porque eu não tenho como trocar, né, mano? Banner de arma aqui tá só pra gente ver qual rodada vai ser melhor. A primeira ou a segunda? E essa é a primeira. Vamos lá. Lembrando que a Yaka tá chegando, hein? Quem quiser que eu dou de show na conta de vocês em live, é só mandar lá, rapaz. Não tem ninguém mais sortudo que eu, não. Pimba. Ih. Tá triste, hein? Pitch 50 agora, ó. Ó. Não brilhou, beleza. Brilhou. Nada. Ok. Pitch alto, hein? Agora, rapaz. Dois Roma. Ó. Roma. Beleza. Nossa rodada tá boa, hein? Só deu bom. Vencemos 2,50% ali. Agora só falta o mochileiro vindo pitch baixo, né? Só falta o mochileiro vindo pitch baixo. Que nunca vem essa tristeza. Até aqui no simulador não tem sorte. Vamos ver. Xingling. Veio. Pitch baixo, moleque. Pitch baixo, mona. Porra, fav... Favones não, falcão, mano. Caralho. Mas deu bom, cara. Todos vieram no pitch baixo, ó. Pitch baixo aqui no pitch, né? No limite, só que 50%. E aqui vem no pitch 30. Isso nunca vai acontecer na minha conta. Infelizmente, vamos resetar aqui. Ó. Primeira rodada foi boa, hein? Agora vamos pra segunda rodada. Vamos ver se tá bom. Vamos lá, pimba. Lembrando que eu vou deixar na descrição o site pra vocês darem tiro infinito, tá? Dá pra selecionar todos os bannies, ó. Noelle e a Beidou. Noelle sempre vai tá. Não brilhou nada. Chongas e Razor. Beleza. Agora vamos ver a Ayaka. Vamos ver. Vamos ver se vai... A sorte de vir em duas Ayaka. Nada. Tem que vir no pitch baixo. Pra ser... Ó, o Bennett, ó. Ele nem tá no banner. Pra ser melhor que a primeira rodada, tem que vir no pitch baixo, hein? Tem que vir no pitch baixo e ainda ganhar nos 50%. Bora. Ih. Flopou a tropa. Nguanga, ó. Ih. Caralho, parceiro. Vambora. Ó. Já era, rapaz. Primeira rodada já tá melhor que essa aqui, hein? A não ser que brilhe duas Ayaka, né? Se brilhar duas Ayaka, aí é outra história. O Ayaka é um personagem do mochileiro, né? Rapaz, pitch alto. Um 76 aí, ó. Veio. Vamos ver. Duas Ayaka. Pimba. Nossa. Que xingling. É. Segunda rodada a gente já perdeu. Continuar. Continuar até dar... Até vir Ayaka, né, pai? Caralho. Próxima garantida. Obviamente, mas quero ver o pitch. E vai que brilha duas Ayaka, né, pai? Duas e um feio, ó. Ih. Quer vir no pitch alto, filho. Caralho. E um feio tá dropando direto aí. E um feio, hein? Puta merda. Favônios, ó. Xongas. Veio. Vamos ver. É, obviamente, Ayaka, né? Mas quero duas. Não veio duas Ayaka. A segunda rodada tá pior do que a primeira, infelizmente. Agora banho de arma, hein? Banho de arma, nada. Vimba. Vamos lá. Ah, simulador é triste. Vimba. Esquece. Primeira rodada foi muito melhor que essa aqui. É capaz de nem ver a Roma, pai. Ih, caralho. É capaz de nem ver a Roma, mano. Ó, pitch 40 já. Nada, ó. Caralho, sinfonia toda hora, pai. Eu acho que sinfonia. Nada. Ok, agora. Tropa. Caralho, veio no pitch altíssimo, mano. Bria dois Roma aí, pelo menos. O que que eu falei? Elegia, mano. Vamos continuar até vir a Roma. Deu uma coisa lá do banho de personagem. Caralho, maluco. O Nortazaro entra nessa segunda rodada, hein? Primeiro rodado foi infinitamente melhor que essa aqui. Muito melhor. Ih. Vai tá dropando sinfonia direto, pai. E aí? Que isso? Vai vir no pitch alto de novo. É capaz de vir outra elegia. Fica vendo. A segunda rodada tá... Tá triste, hein? Tá parecendo até eu dar um tiro na minha segunda conta, pô. Pra lá e ver. Que não vem nada. Caralho, maluco. Olha isso, mano. Brilhou. Vamos ver. Outra elegia. Caralho, maluco. Atlas. Nossa. Não, pera aí, mano. No próximo... Ah, é porque... Caralho, moleque. É porque esse sistema ainda não tem um sistema de escolha, né? Senão seria a Roma, né? Esse aqui era um sistema antigo. Caralho, veio o Atlas, mano. Quando que vai vir Roma, pai? É foda, filho. Sistema antigo não tinha garantido, não, mano. Deixa eu ver o quanto que vai vir Roma. Caralho, já tá no pitch 220 e nada aí, Roma. Cê é louco, pai. Dizezes e trinta. Agora, mochileu, tem que vir agora, hein? Pra compensar. Caralho, pitch baixo, mano. Nunca acontecerá isso. De look, mano. Nunca acontecerá isso na minha conta. Já veio no pitch baixo, pai. Caralho, vamos ver o quanto vai vir o próximo T5 aqui. Vamos ver se vai vir antes dos setenta. Se vir antes dos setenta é lucro, hein? Cinquenta, ó. Vamos ver. É, não veio, já era. Vai vir lá pelo cem, mano. Arpa, pai. Deu bom, né? Mas a primeira rodada foi melhor que isso aqui. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Isso foi aquecimento, pai, a gente sabe que a Yaka tá aí pra chegar na 2.6. Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.